A gente já subiu e desceu quantas vezes, filha? A escada rolando, filha. Quantas vezes a gente já subiu e desceu? Hein, mamãe? Quantas vezes? Pula, 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 filha. Vai subir de novo, filha. A escada não, de novo não. Chega. Calma. Vem, vambora. Onde está vindo já? Agora. Vambora agora, né, filha? Vambora agora, vem. Tá boa. A gente nem cansou. A gente vai embora agora, filha. Agora. Vambora. Cadê a escada pra gente ir embora? Cadê a escada pra gente ir embora, filha? A escada aqui, filha. Aqui a escada. Vambora, vambora. Ai, filha. Vambora, a gente vai embora. Vamos indo, né? Tá, sabe? Não dá pra essa praia. Ai. Ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai.